No capítulo anterior, nossos 18 personagens estrearam em grande estilo. Cronaldo! Ela tá me chamando. O Foguinho já tentou ali alguma coisa com a Francisca, mas levou um chega pra lá. Vamos fingir que não aconteceu nada. Afogou as mágoas no colo da Valdirene. E pra finalizar, tivemos uma gincana definindo nossa primeira protagonista. E a grande campeã foi a Nazaré. Parabéns! Eu não acredito! Tá no ar o reality mais novelão da TV brasileira. E agora, quem será o primeiro personagem a sair de cena no É Tudo Novela? Giovanni e Valdirene foram os mais votados. E agora só um segue na disputa pelo grande prêmio de 500 mil dólares cenográficos. Tá, só pra deixar claro. Vamos falar com eles? Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje é dia de um de vocês sair de cena, né? Giovanni, Valdirene... Como é que tá a ansiedade por aí? Não se pode entrar num jogo sem ter minimamente a esperança de que a gente pode ganhar a partida. Pelo amor de Jesus! Eu tenho de verticulite! Meu pai até vai entrar, amor de Deus! A protagonista decidiu quem vai deixar o casarão. E a resposta, ó... Tá aqui nesse envelope. Vou abrir, hein, gente? Quem sai de cena hoje, pela decisão da Nazaré... É o Giovanni. Obrigada, meu público. Obrigada, meu povo. Nazaré, você quer justificar a sua escolha? Se meter onde não devia. É triste, embora assim, antes do tempo. Eu também tô arrasada. Mas você não me deu escolha, né? Claro que nós temos as nossas diferenças. Mas jogo é jogo e treino é treino. O Giovanni, então, é o primeiro eliminado do É Tudo Novela. Giovanni, eu tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante. A senhora acha que eu vou fazer sucesso? Claro, não vão faltar boas oportunidades pra você, não. Eu vou sair nos jornais, nas revistas. Eu vou dar entrevista pra televisão. Isso, meu amigo. Vai dar tudo certo. Nesse caso, eu acho que eu posso... Posso ir pra minha casa tranquilo, não? Pode sim. Ô, Maria do Carmo, e você perde um grande parceiro, né? Eu hoje tô com o coração sangrando. Mas eu te juro, amanhã eu começo tudo de novo. Mas eu sei que a vida é um tabuleiro. E você tem que saber como mexer as peças. Ô, Maria do Carmo, não. Eu tenho o corpo fechado. Eu tenho o fôlego de sete gatos. A minha saúde é de ferro. E o meu santo é fortíssimo. Filomenal, logicamente. É assim que eu sou. Eu sou assim. Eu sou um sujeito danado de bom. Sabe o que eu tô sentindo? Tô sentindo o maior cheiro de treta no ar. Claro que a Maria do Carmo não ia deixar barato a eliminação do Giovanni, né? Vigarista, vagabundo, beira de estrada, rameira, prostituta. Xinga! Cachorra, safada, ladra de criança, ladra. Me xinga! Vai, que eu adoro quando você me xinga. Vai, isso me faz bem. Vai, vai. Me xinga, me xinga mais. Esvaia! Vai, vai, quero ver. Vocês lembram, né, que o foguinho deu em cima da Ana Francisca, foi pro edredom com a Valdirene e a Ellen, coitada. Tá marcando em cima, né? Totalmente de pai. Esperta como ninguém, só vai na boa, só se dá bem. Essa lua cheia, tá doida. Ei, ou vai dormir aí por quê? Você me colocou pra dormir aqui, esqueceu? Ai, meu amor, aquilo foi uma briguinha de nada. Vem cá, deita aqui nessa cama, ao lado da sua mulherzinha, vem. Tá se fazendo de meiga pra parecer bem no filme, não é? Anda, foguinho, para de besteira, deita logo aqui, anda nessa cama. E outra coisa, deita desse lado, porque esse é o melhor lado meu pra câmera. Pois eu não deito nessa cama aí, nem morto. Os homens ficam todos assim, ó, intimidados. É muito difícil pra uma mulher como eu encontrar um homem à minha altura. Encontrar um homem à sua altura é a coisa mais fácil que tem, porque mulher ordinária, interesseira, safada, é o que mais tem no mundo. Agora eu vou dormir e eu quero estar descansada pros desafios de amanhã. Boa noite! Bom dia, Nina. Bom dia, Dona Carminha. Nossa! Música? Acordar com música, que luxo. Adoro essa música. Como é que você adivinhou? A senhora cantarola outro dia. Nina, quem é isso? Você existe mesmo? É uma miragem. Nossa, que bandeja linda também. Olha essa rosa. Nunca tinha visto uma assim. Pronto, alto, valeu, animal! Eu acho que a saída do Giovanni realmente abalou a Maria do Carmo. Olha como ela passou o dia inteiro na sofrência. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. É uma dor forte no peito. É uma dor forte no peito. Eu já estou melhor. Eu só vim aqui lhe pedir desculpa pelo vexame. Hoje rolou a primeira prova do mordomo. Os vencedores ganhariam um dia de mordomia e os perdedores viveriam um dia de mordomo, né? A casa foi dividida em dois grupos. Atenção, vamos lá para a primeira pergunta. Começa pelo grupo A. Qual é o número que multiplicado por sete dá sete? Aí tu pegou logo o sete, que o sete realmente é um número que não é o número primo, né? Isso eu sei. Se fosse um outro número, eu saberia. Respira fundo. Eu repito, vai dar boada inteira, mas você acalma. O meu celular tem um aplicativo que ele faz sozinha as contas de qualquer número. Tempo esgotado. Sendo assim, o ponto vai para o grupo B, gente. Segunda pergunta para o grupo B. Quem foi Beethoven? É o cachorro do filme, grandão. Ô, Anta, Beethoven, um dos maiores compositores aí da música clássica. Resposta certa, Laura. Mais um ponto para o grupo B. Não é burra não, sabia? Deve ser seu mesmo, né? Quais são os nomes dos três reis magos? João, Pedro, Tiago, Antônio... Não sabe? Não sabe porque é uma topeira. Resposta errada. E o grupo B é o grande vencedor. Definidos os mordomos, vamos ver como é que eles se saíram. nas tarefas de casa. Ó, nossa casa está imunda. Não! Eu quero essa sala muito bem varrida, entendeu? Eu não nasci para lavar a privada. Sai! Qual é o animal que faz um troço desse, gente? Capricha na faxina, tá? Hum, hum. E a galera que ganhou a prova curtiu o dia na maior mordomia. Preparei uma comida especial para o senhor. Uma salada de figos com folhas verdes e queijo camembert de entrada. De prato principal, um roast beef com batatas confit. E pra acompanhar, champanhe. Oi! Bota, 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 bota essa batata confit, boa. Até as uvas passas tem o seu dia de panetone, não é? Pai. Hum? Pai. Enquanto uns aproveitam o clima de férias, outros buscam alianças. Errada não tá, né? Ai, não. Longe de mim, eu não posso reclamar da vida, não. Não posso. Não posso. Mas você sabe que de vez em quando eu me sinto muito sozinha no meio dessa gente toda. Eu não entendo, dona Carminha. Às vezes a gente sente falta de alguém pra desabafar. Exatamente, é isso. E as pessoas aqui, elas não escutam, elas só querem falar, falar. Agora você não. Você ouviu que você tem ouvido. Eu notei isso. Já me disseram que eu daria uma ótima psicóloga. Tá aí. De agora em diante você vai ser minha psicóloga. Fechado. Nós vamos brindar a esse momento histórico das nossas vidas. Vamos brindar. A nossa convivência. É a maior família do Brasil. Champanhe vai, champanhe vem. Pintou um clima por aí, hein? Eu nunca neguei que... que você é atraente. Mas eu não quero fazer nada que eu possa me arrepender depois. Depois que eu te conheci, eu fiquei até mais sério. Eu acho que eu tô gostando de você. Eu prefiro não falar o que eu sinto. Pode até ser cobardia, mas... Eu ainda não tenho nome pra esse sentimento. Eu adoraria ter jeito pra mentir e dizer que eu... que eu acho você feio. Que eu não tenho nenhuma vontade de nada. Por que a gente não se encontra mais tarde? E fala melhor sobre isso. Agora eu só queria um voto de confiança, sim. Olha, pelo papo que a Laura teve com o Marcos, ela não tá com boas intenções. Vem coisa por aí. Nossa, babaca, cara do céu. Pobre coitado, ai meu. Coitado por quê? Coitado. Ah, o cara se deu foi bem. Aliás, você sabe por que eu também não me dei mal, não? É? É, cara sim. Fortão, bate, pegada. Pegada, né? É, fortão. Gosta uma mulher, cara. Mais uma vítima de Laurinha. Ô, gente, coitado do Danilo. Tá parecendo apaixonado por ela. Se o senhor tivesse muito interessado numa moça, mas eu digo assim, muito interessado, sim. Só de pensar no beijo dela, só de pensar nas saboneteiras dela. Ela tem uma saboneteira que são... São uma perfeição. Eu acabei de conhecer a Aline simpática, ela é muito bonita, né? Fofocas em dia. Depois ainda rolou a prova do protagonista. Os personagens tinham que achar um tesouro escondido no casarão. Quem encontrasse primeiro seria o protagonista da vez. Ih, tá frio! Eu sumi. Descafé deu-se. Ó, tá quente, hein? Tá quente, tá esquentando. Ih, meu Deus, tá muito frio. Não vai ter jeito. Seja lá o que for, não tá aluganando essa casa. Tá esquentando, hein? Tá frio, tá frio. Achou alguma coisa aí? Vai, 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 vai. Vai, tá quase. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. A Nina mandou bem, achou o tesouro e é a protagonista da vez. Oi, vem. Vamos agora, então, abrir a votação e definir quem vai estar na bem linda. A Nina, como vocês já sabem, é a protagonista e não pode ser votada. Quem vocês querem ver fora do casarão? Ela não tem caráter. É uma trambiqueira. E o pior de tudo, é uma mentirosa compulsiva. Eu quero ela fora dessa casa hoje. Bagaceira. Não sacou que o prazo de validade venceu, coitada. Não sei se tem alguma coisa nela, tem alguma coisa a mais que não me desse. Ele é um marginal. Ele só causa problema. Esse cara é perigoso, viu? E os mais votados foram Ellen e Nilo. Uai, minha filha, me dá mais uma chance, vai. Comigo no páreo, você não tem um vez. Um de vocês dois vai sair de cena, gente. E quem vai decidir é a protagonista Nina. O que eles já fizeram por você? Hein, me diz. O quê? Eles querem o diabo aqui dentro dessa casa, mas não querem você aqui dentro. E você? Você tinha alguma coisa? Alguma vez você fez alguma coisa por mim? Não, porque eu tava fora esses anos todos. Mas agora eu posso fazer. Ah, sei não. Você... Você fugiu da minha casa? Você fugiu de mim? Claro, claro. Eu era uma criança assustada. Mas hoje eu vejo o senhor de outra forma. Eu vejo o senhor como uma pessoa a quem a vida não deu oportunidades. O senhor só precisa de um pouquinho de afeto. Você não tá mentindo? Tá sim. Você me despreza como esse. Você me despreza mais ainda que eles. Nilo, pelo amor de Deus, você é pior do que eles. Porque você é pior que eles? Porque você se sente superior. Você se sente vítima. Você é pior do que eles. Você pode ser mais... Eu não desprezo, não. Tá? Não desprezo. E eu vou te provar isso. Fecha comigo, Nilo. Será que a Nina vai proteger o Nilo em troca de uma aliança no jogo? Isso você só descobre no próximo capítulo e você não vai perder, né? Tchau. Se meter onde não devia. E pra acompanhar, champanhe. Bom dia, Nina. Bom dia, Dana Carminha. Nossa. Música? Antônio. Tô no alto, Valério! Aí tu pegou logo o sete, porque o sete realmente é um número que não é... Não é o número prima, né? Isso eu sei. Tô. Você me despreza mais ainda que esse, e você é pior! Veja lá o que for, não tá lugar nenhum dessa casa!